São coisas engraçadas que não tem como virar stand-up E tem muita coisa que não dá pra virar stand-up Muita coisa Como o que mais, assim? Não, tipo, eu tenho uma história que não tem nada a ver com o Porchat São histórias engraçadas Eu tava em Brasília e eu não tinha hotel pra ficar Eu ia fazer um evento e voltava E o Fábio tava com um hotel lá, encontrei o Porchat E eu falei pro Fábio, posso ficar no teu hotel? Ele falou, pô, pode ficar aqui, entra escondido, né? Entrei escondido Tava muito cansado, tava virado, mano Tava gravando Fátima na época e tal, tava meio fodido Aí tinha uma banheira e eu falei, ah, mano Vou ligar a banheira e vou dar uma deitada E dormir, mano Quando eu acordei, acordei com o interfone Tocando o telefone, a mulher falou Tá acontecendo alguma coisa? Tá caindo muita água da varanda, mano Quando o quarto inteiro tava alagado Chinelo do Fábio boiando Umas coisas, tipo, a mala dele toda encharcada Mano, eu passei a tarde inteira secando com toalha e tal Aí liguei pro Fábio e falei, ô Fábio, tudo bem? Ele falou, tudo bem? Eu falei, ó, tem uma boa, mano Ele falou, ai meu Deus Aquele dia do Fábio Falei, ó, mano, a boa é que eu já sequei Eu falei, a ruim é que eu inundei toda tua roupa aqui, mano Ah, eu falei, a ruim é que, ó, o cara do Passou Repassa, ó Vou atender Fala, quatro amigos não vai não Fala aí, gargalaca Fala, monstro, você tá bom? Bem, ó, eu tô ao vivo num podcast Tá ao vivo? Tô ao vivo num podcast Falei pra você por que eu te atendi Eu ia te atender depois Porque eu tô aqui com o pessoal do Quatro Amigos E eles falaram que eles não vão no Passou Repassa Ah, a gente já desistiu de chamar eles já Só deixar claro, como é que é o nome dele? Gargalaca Ô, Gargas Só não vai porque o Afonso Padilha não quer, tá? Os outros três querem ir muito E aí como a gente tem esse negócio do grupo sempre junto Aí o Afonso fala, não, isso é coisa pra gente jovem Já tem 33 anos Não vou, nada a ver O Celso Portiori já tava aí pra dar tortada Falou que o Carlos Alberto tava lá a semana passada Pô, mas o Carlos Alberto foi Tá indo em todo lugar Não, é bom ele ir, né? Daqui a dois anos não consegue mais, né, Gargala? Daqui a pouco eu te ligo, Gargala Falou, beijo pra vocês aí Beijo Valeu, tchau Então é oficial Não vai ter quatro amigos É oficial, nunca mais terá quatro amigos Mais uma vez Tudo estragaram graças ao senhor Afonso Padilha Gargala